Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalia, sou professora de língua portuguesa e produção de texto no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Atuo também na ABD, Associação Brasileira de Dislexia e SEDA, centro especializado em distúrbios de aprendizagem. Nós estamos na Semana da Dislexia e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das intervenções psicopedagógicas. Falando em intervenção psicopedagógica, ela vai depender muito da idade do nosso paciente e também do diagnóstico que ele apresenta. No meu caso com a ABD, quando eu recebo um novo paciente, ele já traz um relatório porque ele já passou por uma equipe multidisciplinar. Então eu já tenho ali muitas informações importantes que vão guiar, que vão nortear o meu trabalho. A partir desse primeiro momento, o segundo momento é o momento de conhecer a família, entender um pouquinho da dinâmica familiar, entrar em contato também com a escola e saber um pouquinho, procurar entender como a escola recebeu esse diagnóstico, como a escola pode ajudar o paciente, quais os recursos que a escola consegue oferecer. Depois de ter todo esse panorama, nós vamos começar então com o processo de intervenção. Nos primeiros encontros, pensando não só nos menores, nos maiores também, os primeiros encontros são encontros para a gente começar a criar um vínculo afetivo. Então eu gosto de deixar os menores um pouquinho mais livres, até para observar como eles se comportam ali dentro do consultório. Então é uma criança que explora bastante os materiais e os recursos, é uma criança mais introspectiva, mais tímida, é uma criança que apresenta uma certa resistência. Essa criança ou esse jovem, ele sabe o que ele está fazendo ali? Por que ele está no atendimento com uma psicopedagoga? Ele tem a noção ou a consciência do que é uma psicopedagoga? O que uma psicopedagoga faz? Então essas questões são importantes também da gente tratar no primeiro encontro. É lógico que uma criança menor a gente precisa falar de uma forma mais simples, para que eles possam também entender e para que eles também não fiquem assustados com as atividades que a gente vai desenvolver no consultório. Pensando nas intervenções psicopedagógicas com as crianças, com os maiorzinhos também, a gente primeiro precisa entender o que é a dislexia. Então a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, tem origem neurobiológica e nós sabemos também que é algo genético. A pessoa com dislexia, ela vai apresentar uma dificuldade maior na decodificação. Então essa dificuldade ela vai ficar ali concentrada mais na parte das linguagens. Então é muito importante que nas intervenções psicopedagógicas o profissional trabalhe também levando todas essas informações em consideração. voltando ali para os primeiros encontros, né? Então pensando na criação de um vínculo afetivo, no primeiro momento com os menores, eu gosto de usar o jogo do rabisco. O jogo do rabisco também é utilizado por alguns profissionais no processo da avaliação. Eu gosto também de usar nesse primeiro contato, na intervenção, porque ali você tem um primeiro contato com a criança, normalmente eles gostam do jogo do rabisco. O que que é então esse jogo do rabisco? É algo bem simples, a gente precisa só de um papel e um lápis. Então a criança começa, faz um rabisco e eu, o profissional, continua esse rabisco criando ali um desenho. Então nós temos uma primeira imagem, tá? E nesse jogo do rabisco a gente não pode usar a borracha e não pode tirar o lápis do papel. E aí a gente começa uma segunda rodada e o profissional começa o rabisco e a criança continua, forma-se então uma nova imagem, uma nova figura. Depois de alguns desenhos a gente vai colocar na sequência, né? O que foi, quais foram as imagens que foram criadas e qual é a história que a gente pode criar, que a gente pode inventar a partir desses desenhos. É uma atividade, vejam que é uma atividade bem simples, mas que já dá para observar uma série de coisas, né? Então o que que a criança traz de repertório, como é o vocabulário, que história que ela está criando. Então a partir de todos esses dados a gente já vai montando qual vai ser o nosso plano das intervenções psicopedagógicas. Pensando nos maiores, no adolescente, a gente também precisa pensar em atividades interativas, mas aí já podem ser atividades um pouquinho mais difíceis. Já fiz, a gente pode fazer, por exemplo, a dinâmica da serpente. Então eu falo uma palavra, palavra, por exemplo, a palavra amor. A palavra amor termina com R, o paciente precisa falar uma outra palavra que comece com R. Ele pode falar, por exemplo, relógio. Relógio termina com O, eu preciso falar uma palavra que comece com O. É algo simples, não precisa de grandes recursos e você já vai criando ali um vínculo, né? Com o seu paciente, você já vai vendo também oralidade, vocabulário, o quanto, né? Também velocidade ali de, a criatividade, são muitas coisas que a gente consegue observar. Voltando um pouquinho então para o processo ali das intervenções psicopedagógicas. Com as crianças é muito importante que a gente trabalhe a consciência fonológica. O que que é isso? A criança precisa perceber que existem os sons e existem as letras, as palavras são formadas por sílabas, a frase é formada por palavras. Então, o quanto antes a criança for percebendo isso e for percebendo essas, todas essas noções ali, né, que regem as linguagens, isso vai, com certeza, vai ajudar bastante no seu processo terapêutico. Com os maiores também, né? Então, atividades que envolvam a memória. Então, caça palavras, né? Pensando em diferentes faixas etárias, adaptando. Jogo dos sete erros, forca, mímica também dá para fazer. Então, tem uma série de recursos que são possíveis, pensando nos atendimentos psicopedagógicos. É muito importante, nesses encontros, que a gente sempre trabalhe com o reforço positivo. É muito comum, né, que o adolescente ou a criança, ela chega com uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque ela percebe que ela tem uma certa dificuldade. Na escola, muitas vezes, ela acaba se comparando com as outras crianças ou com as outras adolescentes. Percebe que tem alguma coisa que não está funcionando ali direito. Então, é muito comum que, quando a criança chega no consultório, ela chega mais retraída, assim, com uma baixa autoestima. Então, o psicopedagogo precisa também trabalhar de uma maneira, sempre trabalhando com reforço positivo. A gente precisa também promover a autonomia do nosso paciente. Então, com pequenas tarefas. Pensando nos maiorzinhos, é muito comum a gente precisar também organizar a rotina de estudo. Então, uma criança, um jovem com dislexia, ele também vai ter uma certa dificuldade para se organizar, para entregar os trabalhos em dia para a escola, fazer as tarefas, uma organização para os estudos, como ele vai estudar, disciplinas que ele vai estudar primeiro, qual o melhor horário para os estudos. Então, sempre quando eu atendo os adolescentes, eu recebo essa demanda, né? Ah, eu preciso de uma organização dos meus horários. Então, a gente senta, a gente vê qual é a realidade, quanto tempo tem para estudar. É muito importante também deixar um tempo para o lazer, um tempo para procurar também o repertório cultural. É muito importante para a formação dos nossos jovens. Então, eu falei um pouquinho sobre o processo de intervenção, pensando em diferentes faixas etárias. Nós temos adultos também com dislexia que procuram os atendimentos psicopedagógicos, e aí o trabalho também vai depender de qual é a queixa, né? Qual que é a demanda desse paciente? O que ele precisa mais? Ele está mais incomodado no quê? É com os horários, na sua organização da semana, é na interpretação dos textos, é no trabalho, precisa fazer alguma apresentação? Então, a gente vai entendendo qual é a realidade de cada paciente e a gente vai se adaptando também a essas demandas. Nós ainda estamos, no momento de pandemia, né? Ainda com várias restrições. Então, nesse período, os atendimentos, muitos dos atendimentos passaram a ser online. Também é possível fazer o atendimento e processo de intervenção psicopedagógica online. Tenho tido bons resultados, e aí eu utilizo algumas ferramentas que vão me ajudar. Lógico que nós não temos o contato ali, né, com o paciente, a gente tem um recorte da realidade, mas é possível, é algo que veio para ficar, e a gente precisa ir se adaptando a essa nova realidade. Com os atendimentos psicopedagógicos no modelo online, eu gosto de trabalhar com diferentes recursos, diferentes estratégias. Então, o Padlet, que é um mural digital, dá para registrar todas as atividades das sessões, isso facilita muito quando a gente vai conversar com as famílias. Gosto também de trabalhar com o Jamboard, é um outro suporte, uma outra ferramenta que dá para a gente trabalhar com a consciência fonológica, porque parecem post-its, então fica muito, é muito visual, né, para a criança e para o adolescente. É muito importante a gente trabalhar com diferentes linguagens, tá? Então, nós temos o Padlet, temos o Jamboard, para gravação de vídeos ou fazer, montar um roteiro e preparar uma apresentação, né, então assim, para os maiores que estão na escola e que têm essa demanda, dá para a gente fazer trabalhos no Flipgrid, o Prezi também tem essa opção de fazer a apresentação com o vídeo. Então, nós temos que procurar também essas novas ferramentas para poder utilizá-las nos nossos atendimentos. Então, falei um pouquinho sobre o processo de intervenção, espero que vocês tenham gostado. muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!